Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que com todos vocês aí também Galera, estou aqui hoje numa estrada meia diferente, vocês nunca viram Na verdade, acho que eu nunca andei por essa estrada, né? Aqui pertinho de Rainha Isabel Estou indo aqui na casa de um amigo nosso, o seu Chico Veiga Ele está ali, já está esperando Olhar uns porquinhos lá, porque como eu disse, já finalizei o chiqueiro, né? Aí agora eu vim olhar uns porquinhos Ele tem uma porca muito boa Porca parideira, que foi até onde gobeu Gobeu, gobeu o tomatinho, comprou aquele, o churumelo dele, né? Aí é uns porcos muito bons de crescimento, né? É um porco mais rústico, um porco, digamos assim, caipira E esse eu queria, assim, uns caipira mesmo, já acostumado a comer lavagem Comer resto de fruta, essas coisas tudo, né? Assim, um porco mais caipira mesmo, milho, tudo Ele já mandou até uns videozinhos dos poiquinhos, são umas coisinhas lindas Então eu estou indo lá olhar agora Para ver se a gente faz negócio E se der certo, a gente já negocia, né? Vou ver se ele ia filmar Ele tem até um canal também, o canal dele, Chico Veiga Mostra na rotina dele aqui no sítio, ó Então é isso aí, eu vou girar a câmera aqui E mostrar para vocês, beleza? Aqui, ó, a estrada aqui onde eu estou Aqui é um cercado já, na verdade Aqui, se eu não me engano, não sei se é rua Já estão fazendo umas casas aqui, já é um final de rua, sabe? Aí, já estão fazendo umas casas por aqui também Uma rocinha aí de milho Aí a casa dele A casa daqui do sítio é aquela dali, a casa dele É até Chacra Beira Rio, se eu não me engano, né? O nome, ali é o chiqueirinho, se eu não me engano, já estou vendo daqui Ele tira leite também, os corral de leite estão ali em cima Tem um bocado de coisa, o Chico Veiga aí Aí vamos lá, começou a chover de novo Agora são umas 3 horas da tarde embaixo Vamos lá ver esses porquinhos e fazer um vídeo bom para vocês, né? Oi, gente, chegamos aqui na casa do Chico Veiga Olha aí, ó Estamos aqui, pessoal Chacra Beira Rio aqui, né? Chacra Beira Rio, agora a Chacra Beira Rio está meio abandonada Não é por nada, é uma do inverno, né? É o inverno agora, em todo canto é assim Você vê no canal aí, você vê como é zelado no verão, né? Limpinho, né? Eu vejo mesmo No verão, ele vem para cá para nós Fazer um vídeo bacana, né? Mais batante, né? Isso aí Inverno é lama, estamos aqui de bota Eu nem vim de bota, Chico, só vem logo de bota Eu falei, vai logo de bota Porque se não vier de bota, não chega não, é É, de manhã eu já estou aqui nesse curralzinho tirando um leitinho Já está tirando leite ali, né? Eu vejo o vídeo direto Tira leite só de manhã, né, Chico? Só de manhã Só de manhã, né? Pronto Aí o Will vai olhar para os porcos, né, Will? Olhar uns porquinhos ali, né? Eu estou falando A família de Churumelo É a família de Churumelo Aí eu entendo, só achei uns porcos Vamos olhar aqui, né? Vamos olhar para ver se dá certo, né? Dá uma desfiada, né, Will? Dá certo, por um jeito Aqui, lá, abai a terra aqui, ó Inverno foi, foi, foi Arriu essa parede Aí com o trono eu tirei Eu vou levantar, vou derrubar ela todinha Vou levantar outra, né? Já aproveita o tijolo, né? Não é? Aí eu vou tirar todinha aqui Aí eu vou tirar toda a linha Para vocês já não bater aqui, danado, né? É No verão é tudo limpinho, né? Tudo enxutinho Esse pôrdo vai apanhar, mano Esse pôrdo aqui, é? Foi, apanhar na frente do outro afredo Vai arreitar ele para vender depois, é? É Então esse aqui é do Gabriel Sim Eu vejo o Gabriel dando umas voltas nele por aqui É, esse aqui é filho de uma égua Minha mesmo, né? Isso aí é bonitão, viu? É bonito Aí quando ele nasceu A égua está em terra e fuda ainda Tornada Tornada no nome, né? Ita, feia Cavalo bonito, a pega A pessoa vê que o bicho é bem entratado Quando vê assim, ó É velado É velado mesmo Ele comer agora Comer uma farelinha agora Aí solta ele ou é sempre embaiado, Chico? Não, quando é de noite eu solto Solta de noite, né? É Quando eu solto a noite A tarde ele fica correndo aí Não pode estar preso de uma vez, né? Pode não, que Esse estresse fica valente, né? Esse negócio, isso aqui é tudo enxuto Ó, a gente tem que mandar lá de água Eu vi um vídeo de Chico aqui limpando no verão Rastelou todinho Ficou a coisa mais do mundo Viu? Eu vejo direto É Eu assisto o canal de todo mundo por aqui Eu não assisto a lesão mais não Eu começo, aí assisto o meu Vou assistir dos outros Eu também assisto Aí quando é noite Até a desinzorzeira aí, ó Ele passa a noite nesse beijo Eu não sei do que irá daí Esse baquear aí, né? É, ele vai lá pra aquele laço aí Dei pra falar Ele dorme pra lá Não chuta ali É Aqui foi bom que você já aproveitou o lajeiro, não foi? Foi sim, mas aqui Não dei pra gente, achei que pô Agora não tem fogo Não dá só a poxa com fogo aqui, ó Agora é paga grande, viu? Não, não dá? Olha aí Olha o bichinho ali Não é bem feitinho? São umas bolinhas, viu? Bolinhas, né? Bolinhas, eu já comendo agora Eu dei comida agora Comeram agora, foi? Foi Já chegado mais cedo um pouquinho Ele tinha pegado eles comendo É, mas se quiser eu vou Não dá pra falar isso Depois o que você bota aí? É, eu boto a racional verde e cavalo Aquele, aquele punéculo vermelho é marcado, é? Não, só não Aqui são um total de oito, né? É, oito Você escolhe aí Tudo, eu queria Queria dois, tudo Ponto, ele tinha marcado aquele Esse preto Tudo tinha marcado Aham Mas, ele quebrou a perna Foi mesmo, rapaz Eu fiquei sabendo o negócio dele, não foi? Aí quebrou a perna Eu fui dar um visitar Só aqui O que faz com os portos, meu velho? Agora eu quebei minha perna Fondo aqui uns quatro ou cinco meses Ah, agora foi o negócio, viu? Não tem nada, não Você não quiser, eu vendo a outra Coitado de tudo, rapaz É que você achar o negócio aí você, nem você As correrias dele, né? Na outra cria, eu compro, né? E teve uma dele que pariu esse dia Não foi um pó que aparece? Foi Um pó que ele tinha comprado já amojado, né? É Olha, já está pegando os coitos, né? Ela já quer apartar, né? É Escolha aí o que você quiser aí Se interessa aí Deixa o teu capado, né? Chega ainda Não, mas se for possível, leva o capado E é? É Agora o que eu tenho pescado, tem três machos aí É três machos, né? É Essa fêmea Coisinha ainda, viu? Essa daqui é fêmea, irmão Qual era que o Chico disse que ia deixar para fazer Poica parideira? Essa pretinha aqui Essa pretinha Essa daqui da poica, né? Qual é a raça dele, Chico? A raça desses porcos aqui A poica mesmo Ela é duroca, né? Uhum E o porco foi de bom conselho É de pulhar A raça dos porcos lá de uma poica Que não cabe Não sei se eu falar nada Aquele mundo dele Que cria poica, né? Sim O porco que faz dela Desses porquinhos Ele é novinho Até mais nessa corte Agora é um porco grande, viu? Aí fica o grande E nasceram coisas lindas Chegaram, são troncadinhos São Coisa linda, viu? O chiqueiro lá, conselho? Não, pode estar Cicando ali, né? Ah, sim É Vou dar comida agora mesmo Vou já buscar Boto água para ela Vou parar aqui Nós escolhemos eles aí É, escolhe aí Aqui daqui a pouco Eu mostro para vocês São tão bonitinhos Que é difícil o capo escolher Ninguém sabe escolher não, sabe? Não sabe não Não tem diferença nenhuma quase Tem não, não tem não A diferença aqui Porque esse poiquinho Esse aqui, ó Esse aqui, ó Esse aqui Essa poiquinha É uma poiquinha É baiazinha, né? Não, olha que acabou Ela tem o rabinho, ó Aham Esse poiquinho aqui Tem o rabo Esse aqui Esse que tem aqui Que é a poica pisa Que é a novinha Aí importa, né? É Eita, a poica pisa mesmo É Mas isso aqui Ah, tem um macho aqui Desse branco Que tudo tinha machucado Mas Ele não vai ficar Porque o coitado Chegou a perna Foi um serviço, viu? Deus queira que se recupere logo É o caminho E nem com outras coisas Que tem no sítio ainda, né? É isso, ó Ó, ó Esse macho Ele Aqui é creme Eu acho que a gente Não vamos no capamento Daqui um mês, né? Por aí, mais ou menos Eles querem no capa logo Querem no capa logo, né? Cacho deles Dá uma paradinha aqui Pra não escolher É, dá uma paradinha aí Depois você Volta, né? É O espiritinho é bonitinho, ó Mamando É, essa poiquinha tem uma manchinha já Tá vendo? Aham Né? Boa de marcar, né? Isso aí, eles Essas manchinhas Eles se brigando, né? Não, elas são de nascimento De nascimento? É de nascimento É um sinalzinho, né? Oxe Lembro de gobel Aqui um sinalzinho, sinal Na cara, né? Bocinho Bacana, né? Aí aqui, galera É bem pertinho da rainha, ó Ó a igreja ali, ó Bem pertinho aqui É no suíte e dentro da rua Ao mesmo tempo É verdade A gente tapa ali Essa aqui, né? É, nessa rua aí Já tapa na rua Lá na certa lá Naquele muro Daquela cartelinha Daqui uns dias Por que eu estou atendendo Para vender chão, filho? Já oitado Já oitado não vem não ainda Já oitado Então agora não E senão vai chegando Chegando cada vez mais perto Da casa do cabo, né? É Do suíte e ozinho, né? É Aí o suíte Deve ter que ver, né? Ué É isso, rapaz Ué Quem é bom de boca É eles, ó De tudo como aí, né? De tudo Ué, comendo milho O pouco cai frio Para o pessoal cliente Era com milho mesmo, né? Não tem milho pra eles, né? E foi? Primeira vez Foi aí É bom de boca Apagando desse jeito Apagando desse jeito Já pariu com o coxa De jogar no chão Mas são bem feitos Bem feitos E bem criados Uma coisa linda mesmo, é E que nem você disse Já está na época de apartar mesmo Não, aí já tem que tirar Eles estão com dois meses já? Tem... Acho que tem quase dois meses Tem não, não tem não Dois meses não Quando eu vi o vídeo Elas parindo É, você marcasse Não lembro não Mas tem na data do vídeo, né? É, você olha Mas não tem dois meses não ainda Mas são bons Vamos ver Agora vamos lá Vamos para escolher aqui São bons? São coisas lindas São coisas lindas Eles batem sim Eles vão comer lavagem lá Lavagem, batata, macaxeira Não, você... Tem batata ali Olha galera Estamos aqui Já escolhimos dois aqui agora Aí eu botei meio lá aqui Nesse chiqueiro sem coberto Mas vamos botar nesse outro aqui Eles Pega essa sapóquinha rajadinha Essa daqui, né? Isso aqui que a gente pega aqui Olha, a gente já a gente Agora estão pesados Estão umas coisinhas lindas Pronto Aí eu vejo o que diz aqui agora Rapaz Deixa eu passar aqui A porca está no meio aí, né? É, chega Você quer de rabo, pega a outra É a becheira É a becheira, né? É Essas daí, olha Se você quer pegar a outra, eu pego Aqui tudo de rabo Agora É que nem o Chico diz, viu O único mais maguinho que tem é esse Mas os outros é tudinho igual, né? É assim, né? Não tem, aí não tem defeito Defeito um para o outro Tem não Tem, mano Bota Ou esse ou esse? Bota aí essa Essa aí, né? É uma fêmea, né? Deixa eu ver se ela vem para cá É uma fêmeazinha Olha, tem Três Tem duas fêmeas Duas fêmeas, um macho, é? É Só tem macho aí Vai prestar que é um macho aí daqui O que eu escolhi agora? Esse aí, né? Para mim que é, né? Dali Essa aqui é É aquela mesmo Aquela lá, é Aquela das pintinhas ali Essas são as coisinhas que você tem que pegar direitinho É, para não machucar os bichinhos, né? Não é Pronto Aí eu já boto para ali, né? Vamos dar isso para aqui agora, né? É, depois eu boto a pedidinha para elas Bem cedinho eu já boto Pronto É você paradinha aqui já Porque eles estão no quentinho, né? Dorme no quentinho aqui E amanhã Já tem Na hora que o caba chegar para levar já sabe, né? Já está velho, né? É, já está separado Já está ali, né? Vamos Deixa eu parar aqui para nós botar eles O momento que eu estava ali era para pegar ela ali Apoia, galera Apoia E ali eles tem os maquinhos rei quentinhos, sabe? É, né? Rei quentinhos ali Foi Se estiver ali, né? Bora Se estiver salindo, dá para que eu mordia Não mordia? Mordia Com ciúme, né? Olha aqui do jeito que está querendo pular Ah, isso aqui era o ponto de coberta Ela derrubou Derrubou O meu lá, eu fico dentro Dá para trabalhar dentro, é Né? Isso aqui é o cabinho que a gente está todinho, né? Né? É Agora que tirou os poiquinhos aqui, eu disse a gente Não é bom tirar essa parede daqui, não? Vamos ver o que eles faziam Para ela parir, né? Né? É Se fosse que tirasse mesmo Eu vou tirar Ué Eu quero isso, despeço Você está quieto Valente, né? Se fosse valente mesmo, ela já tinha pulado aqui Ah, eu vou assim E olha que já está partando, hein? Já está assim Imagina o novinho mesmo, hein? Calma, hein, rapaz Então quer vinho, né? Olha, a coisinha é linda Beijo a Deus, Chico Chilé Chilé mesmo Estou vendo que é bom Aí veio macho e três fêmeas Aí veio macho e três fêmeas Eles come tudo É Só para que é assim Vou passar o boi Aí é o boi que a gente quer comer Bota com ele para chegar aí para você ver Né? Deus do que Deus, me diz o ditado Né? Vai dar certo, Deus quiser Deixa o teu Vai botar o poto serra? Eu não vou botar o poto serra Oi? Eu tinha o poto serra que acabou Eu tinha o poto serra que eu botei aqui no fio Para ela parir, né? Não, não foi nada, não Não, então, valeu, ela está secu Porque você lavou agora Né? Fih, já estou mexendo ali Um matinho, né? Lá tem um bocadinho de andraca Sabe o que a minha vó botava quando era nova Onde andraca para eles? Quando o pão criava Era? Fale-se também E depois logo bota andraca aqui só Andraca, breda e tudo dá Ele não está aguentando a pedra, né? Poxa, pode botar uma correntinha já para esse modelo? Pode? Pode botar Estava adivinhando Estava adivinhando, não era? Piquei em mim, né? Já tinha o bocadinho Dessa bocadinho Dois cabos, três cabos Para puxar aqui de dentro, né? Porque não tem porta, né? Encostar o bocadinho mesmo Os cabelos 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 E aí, galera, escolheram aqui Galera, vocês que São inscritos aí no canal do nosso amigo aqui, Chico Veiga Vamos lá dar uma paixadinha Valeu, pessoal De tudo um pouco, né? Cantador de toada topado aí A vida é essa, né? E apoio Mostra a rotina do site aqui também Não é isso? Plantação, criação Porco, galinha, cavalo, né? Tudo, Iver Viu? E aqui o lugar é bonito demais, né? Isso agora no inverno está tudo moiado Está tudo moiado Aí eles têm um canal ali meu Mas veem como é que é zelado Vocês vão ver aí Vamos lá conferir É Chico Veiga, né, Chico? É Chico Veiga Vou deixar o link Só Chico Veiga e pronto Vou deixar o link do canal dele aí na descrição E no primeiro Comentário fixado Viu? Beleza Negociemos aqui e deu certo Quatro poiquinhos Vai para lá, se Deus quiser Só não vou levar hoje Porque não tem como Mas amanhã já Já dá um vídeo de levar A hora Daqui vai bem ser Deu um contato com o Dinho Para a gente ver, né? Resolvi botar aquela tabinha ali, ó Para eles dormirem No enxuto, né? No enxuto ali Mesmo que chova aqui Água passa por debaixo da taba É, mas aqui é chutinho Chutinho mesmo Desse lado de casa, estou dizendo, né? Se chover aqui A água escorre lá Não vai escorrer embaixo da taba É verdade? Olha aí, ó Apoio aí, pessoal Apoio lindo aí Está na mão de Deus E apoio Olha Já botou um milhozinho ali Para eles comerem também, ó Eles estão conhecendo o canto aqui ainda, né? É Os cozinhos vêm aqui Para eles comerem Eles comem Como tudo Ué Olha isso com ele Ah, isso aí Coisa boa, viu? Desde quando eu vi aquele poe que Gobeu comprou aqui Que eu me interessei logo por aqui Eu tinha perguntado até a Diogo Alguma vez, Diogo, seu sobrinho Aí ele disse Eu acho que ele está com os coitóis lá E da outra vez não estava não Eu fui olhar no canal E a poe que estava sozinha Chegou mostrando aí Estava buchuda Aí quando eu vi o vídeo Ela pariu Só é Não deixa nada Vai ser esses Olha, comida Andraka Não é da boa não, né? Mas lá tem da boa Quando vai ser ele para cá Quando você der comida Ele começar a querer dar do interesse Ele pode dar flor de seriguela Ih, é? É Já o primeiro remédio Pode dar flor de seriguela Eu come tudo Aí Combate, é? É combate Não dá Cargandeira mesmo Pois, pois uma dica aí já O que mais tem é seriguela Na seca Você passou de seriguela Olha Andraka Traçando para dentro Tá Vamos tudo Aí Depois quando ele tiver Uma bundinha Porque aí você compra aí Vomeca Eu vou aplicar nele Pronto Pra ver nisso Pronto Daqui um mês por aí Com o capa ele, né? É Capa ele Aplica logo em tudinho Pois tá, Jorge Vou lá, viu? Valeu, amigo Valeu aí Olha, galera Bichão aí Vai soltando agora, né? Criado novinho Criado novinho, né? Isso é o do Biel, né? É o do Biel É o tornado de Biel Biel é o neto dele Filho do nosso amigo derinho É? Aí, ó Comendo um gramãozinho É bem mansinho, né? É mansinho Ele tá assim O que tá fogoso Pra se soltar Das carreiras dele É verdade Muito bem Bora lá pro seu, Tico Bora pôr de água Lá levou água Pôr de água Daqui pra amanhã Nós comunica aí Pra levar os poiquinhos, viu? Me liga, viu? Beleza Então, pessoal É isso aí, viu? Fiquem todos com Deus aqui Vão lá no canal Do nosso amigo Chico Valeu, pessoal Que é gente boa aí Tem criação boa Pra mostrar pra vocês Tamo junto E quem quiser aí Ainda tem aí, poiquinho, né? Ainda tem quatro Tem quatro poicas aí Que a porca pariu Pariu quatro dessa vez Valeu Então é isso aí Adquiri aqui os irmãos do Churumelo Daqui um dia eles estão Em nome de Jesus, né? Em ponto de negociar também Se Deus quiser Que a pessoa faz isso, né? Compra, cria e vende Valeu, Ilan Valeu, Chico Obrigado aí Tamo junto Obrigado aí